E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, bora dar uma olhada, cara, no Xavi Simons aqui na partida dele contra o Chambly Aqui, não sei que time é esse, mais uma dessa sequência desses amistosos safados que o PSG tá fazendo Aí, alguns jogadores nem tão no elenco, né, como o Neymar, por exemplo, o Mbappé, esse pessoal todo mundo de férias E aí, sobrou pra turma do Terrão, como eu falei no último vídeo, carregar a responsa, né E o Xavi Simons tá ganhando espaço, cara, dessa vez aqui, ele jogou novamente e fez gol, me mandaram lá no Instagram que ele fez até um gol Então vamos dar uma olhada aqui no vídeo, já deixa aquele seu like e bora, rapaziada, bora que é nóis Chegou metendo gol, né, o Xavi Simons nessa temporada Se ele fez nesse jogo, tudo bem que é jogo treino, mas já são dois gols em dois jogos, né, e ele nem é atacante nem nada, né, rapaziada Primeiro aqui, no início do jogo, ele começou perdendo uma bola Deu uma dominada aqui agora, tocou ali de lado Bela jogadinha Deu uma segurada agora Pô, esse número 31 aí é gigantesco, irmão Caraca, ele é do dobro do Xavi Simons Parece que ele era pra estar jogando basquete, né, mano Caraca Ó, o Xavi Simons aqui, passezinho normal, suavão Nada demais Tentou uma bola ali um pouco mais difícil, né, deu ruim Escanteio mal batido Coitado do céu, vou nem falar nada Vamos ver, ó, a gente quer ver algum lance positivo do Xavi Simons aqui Vamos ver como é que foi o gol dele também Ó, belo passe ali agora, bela bola Tocou de lado Deu uma segurada Assim, uma das coisas que me preocupam no Xavi Simons É que o Pedri é praticamente a mesma idade que ele É muito perto, né É muito perto também não Mas é assim, é mais ou menos a mesma idade E o Pedri, mano Joga muito mais que o Xavi Simons, eu acho, né Mas também não teve muita oportunidade Ainda acho que a gente tem que esperar, né, rapaziada Não dá pra falar assim ainda Comecinho de carreira Caraca, tentou um carrinho aqui Pô, esse maluco tem talento Esse cara aqui que ele, ó O Xavi Simons foi lá batalhar por uma bola O cara foi proteger Ó, esse maluco aqui que protegeu, ó Ele tem talento, ó o drible que ele deu Enfim, depois desfilando aqui O Xavi Simons Deu uma olhada Ah, tentou enfiar uma bola Esse foi o primeiro jogo que ele foi titular, né, cara Agora que eu tô percebendo isso Ele era titular, né Foi titular nesse jogo, né Finalmente é o time do Paris Colocando o Xavi Simons Mesmo que seja um amistosaço desse aí É legal ver o Xavi Simons Em ação, né Como titular É difícil comparar também com o Pedri e tudo Porque ele não tem a mesma experiência em campo, né Dessa galera Enfim, mais umas boas oportunidades aqui, ó Girando pra cima do cara Protegendo bem a bola Segurou Quase deu o passe errado Beleza Tocou ali no meio Mais alguns bons Ele tá distribuindo bons passes, né Tem espaço no Náutico a criança, eu acho Se fosse contratada pro Náutico Seria titular, eu acho Brigaria pela vaga Mas teria Né, porque o Náutico é uma seleção Brigaria pela vaga Mas Se bobear, conseguiria, irmão Ó, a Belo passa ali pelo meio Também de novo Protegeu bem Tocou ali pela direita De novo, cara Esses lancezinhos dele não são tão legais assim, né, mano Não é um jogador que dá tanta vontade Não faz tanta coisa absurda como Outros que a gente conhece, né Pô, ele tá o jogo todo assim, ó Vem, vem Vem Pro companheiro de time aproximar dele Pra ele poder fazer o passe, né Pela roubada ali, cara Ele, deixa eu ver aqui Ó, finalmente Ah não, foi errado o passe Já ia falar que tinha sido uma boa jogada E já começaram a bater nele, né Já começaram a mostrar pro garoto quem ele é E foi o Icardi que fez gol, mano De pênalti de novo E aí o Chaves Simons fez o segundo tempo É, ele jogou ali de volantão junto com o Gueye Ó, dupla de volante aqui do PSG dessa vez Gueye e Chaves Simons, irmão No time titular Aquele zagueiro gigantesco que eu falei Era o... Pichabu, mano O nome do cara Ó, o Gueye em campo, realmente Bom passe do Chaves Simons agora Agora no segundo tempo Puxando contra-ataque aqui agora Tocou de lado Bela bola Bela jogada Ah, a tabelinha foi horrível Bela bola roubada agora Ah, foi falta É difícil, né, rapaziada Mais Segurou aqui de boa Tabelinha Ah, deu um pouco até de sono aqui, cara Essa partida Mas vamos incansavelmente Esperar o gol do Chaves Simons Assim, não tem como falar que, pô Ele é retardado mental Algo assim do tipo Não é, né, mano Ele joga direitinho Faz direitinho aqui as paradas Ó, finalmente um bom passe aqui Nossa Jogada excelente agora E aí mais um gol Cara, o que a gente não pode falar É que ele não tem estrela, né, mano Pô, o moleque joga de volante E fez dois gols em duas partidas Sendo que essa aqui Ele que começou a jogada, né, cara A jogada foi sensacional aqui, ó Na experiência dele, né Ele fez a tabelinha É isso que a gente espera do Chaves Simons, né O maluco que faz uma jogada diferenciada Ó, começou com ele Tocou de letra aqui Acabou que esse zagueiro que tava marcando aqui Fez a jogada errada, né Aí deixou o Chaves Simons sozinho, irmão Sozinho Aí o moleque Que bola linda também Mas o moleque tem estrela, né, pessoal O moleque joga de volante Fez mais um gol Ele tem estrela, rapaziada Pode falar o que quiser dele Mas que ele tem estrela, ele tem Agora, eu não sei Talvez essa posição de volante Que ele tá jogando, cara Será que se ele jogasse um pouquinho Mais pra frente Seria mais eficiente? Também a gente não vê muitos highlights defensivos dele, né Nossa, esse passe aqui, meu amigo Ele marca bem Não é que ele não marque bem, né A gente vê alguns highlights dele Dando um bom carrinho Dando bons botes e tudo Enfim, isso daí é pro treinador também, né, rapaziada Eu não Não tenho condição de opinar, não Não tenho Sei que meu Minha análise não é muito Profissional Mas, olha, ele tentando passar ali No meio de uma galera Ajudando na marcação agora, ó Ela bola, hein Se não foi falta Foi uma bola sensacional, olha Marcação muito boa É, não tem como negar Que ele não marca bem, né, rapaziada Mas é isso Acabou aqui o vídeo Inclusive, queria recomendar pra vocês Cara, esse canal aqui Que eu sempre assisto AM Compos Eu vou deixar o link aqui embaixo Na descrição Pra vocês se inscreverem lá Eu sempre faço os vídeos aqui Que... Desses compilados E tudo que o canal lá posta Então não esquece Se inscreve lá no canal deles também O link vai estar aqui embaixo Na descrição E... É isso, beleza, rapaziada Esse foi a... Essa foi a partida do Grande Javi Simons Não tem como falar Que ele ia pôr o Iniesta aqui É... O Iniesta holandês Mas, assim Ele pelo menos Faz uma jogadinha ou outra Diferenciada e tal Faz um bom passe Ajuda na marcação Ele é bem habilidoso Consegue, às vezes Fazer um golzinho lá Igual a gente viu aqui Mas, é isso, pessoal Tamo junto, então Não esquece De deixar aquele celular aqui embaixo Se inscrever no canal E... É nóis Valeu E... Até o próximo